Olá, gente querida! Mais uma vez o site de notícias ouropretodoeste.com fazendo mais uma matéria, prestando serviço à população. O nosso trabalho é esse. Vai ser sempre desta mesma forma. Hoje nós estamos aqui na 4 da 37. 4 do 37. Esse local virou um verdadeiro lixão a céu aberto. A população que não tem consciência, ou seja, pessoas que não têm consciência, estão transformando esse local num lixão. Não é só criticar as autoridades. É muito fácil chegar aqui e dizer, olha, a culpa desse lixo é do prefeito. É culpa de vereadores. E você? E a sua consciência? Onde é que está? Quando você sai de casa, pega o seu lixo doméstico e até mesmo animais mortos para descartar num lugar como esse. É uma linha que você vai para a cidade de Teixeirópolis e outros municípios por aqui. E passando nesse local quase todos os dias as pessoas têm visto. esse crime ambiental todos os dias. Existem também aí comerciantes, até mesmo corresseiros, que pegam lixos em locais aqui da cidade e descartam aqui. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho justamente para fazer uma conscientização. não é só para fazer críticas ao poder público municipal aqui de Ouro Preto. Não é só para isso. Nós sabemos que tem a parcela de culpa da fiscalização, que tem que ser feita aqui. Mas a consciência do cidadão, eu acho que pesa muito mais com relação a esse caso. Olha, nós estamos em outro local aqui da 4 da 37, do 37, para mostrar realmente a situação. Caótico. Animais mortos, resto de matéria de construção, tem tudo quanto é coisa aqui. Isso aqui virou um verdadeiro lixão, as margens da rodovia aqui. É triste, é triste. Cobranças nós estamos fazendo. Agora, você cidadão, tem que fazer a sua parte. Ah, mas tem que fiscalizar. A prefeitura faz a fiscalização, os órgãos de fiscalização aqui do município têm feito esse trabalho. Só que se não tiver a consciência do cidadão de que esse local não é lixão, não adianta nada. É você que tem que ter conscientização de que isso aqui não é local de descarte de animais mortos, de matéria de construção, lixo doméstico. Então, você que tem que fazer a sua parte. Cobranças nós estamos fazendo através do site ouropreitadoeste.com, prestando serviço, porque o que a gente quer é justamente que a coisa seja correta. Agora, enquanto você não tiver a consciência de que você tem que fazer a sua parte, não adianta nenhum tipo de fiscalização. Porque as pessoas que não têm consciência vão continuar da mesma forma, apocalhando e apocalhando essa área aqui. É isso que a gente quer, que você tenha consciência, tá? Não adianta só fiscalização, porque não tem como botar um fiscal aqui toda hora para pegar pessoas que estão fazendo aí esse descarte irregular. fazendo com que o município tenha problemas, já que já tem vários problemas diferentes. E isso é um crime ambiental, crime sério que dá cadeia, tá? É um crime ambiental que dá cadeia. Você pode ser preso.